ADEMIR HOMMERS MÚSICA DE CAROAS Boa noite pessoal querido, aqui é o Ademir Homers, professor de música de caroas Estou aqui para apresentar o vídeo do Paraê número 5 Que foi o Paraê que deu empate entre a Jennifer e o Antônio Homers Então, esse é o vídeo do Antônio Homers Esse vídeo contém alguns solos de bateria, algumas curiosidades, a história desse integrante do The Chords Que faz a percussão e toca bateria também conosco Confira aí então o Paraê número 5 Com Antônio Homers, Paraê The Chords E... MÚSICA DE CAROAS MÚSICA DE CAROAS MÚSICA DE CAROAS Para aí então, eu peguei toda ela, para lá, pode tocar MÚSICA DE CAROAS MÚSICA DE CAROAS MÚSICA DE CAROAS Cada segundo E se eu brinco mais 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 Em média eu estou colocando De dois a três vídeos por semana Mesmo com a rotina de trabalho De dois vídeos eu consigo Sejam sempre bem-vindos É um grande prazer vê-los por aqui Vejo vocês de novo no próximo vídeo Um abração pra todos E se eu brinco mais E se eu brinco mais E compartilhar com seus amigos A cura também Estarás me ajudando muito E é o melhor incentivo Para que eu faça Outros vídeos como esse Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal E inscreva-se no canal Desde que foi E aí E aí E aí E aí Obrigado.